Eu nunca particularmente tive esse período de viagem não, acho que ninguém tem. Eu não tenho nenhum, então se alguns tem a gente não sabe e acho que eu sou a melhor pessoa para responder isso. Mas se ele saiu é uma coisa particular, tinha folga, então é normal. Isso aí depende do trabalho, depende de como foi conduzida a semana de trabalho anterior, então muitas coisas envolvem isso. A vida é que eu só saio com a minha namorada, eu não gosto de sair, só saio com ela. A vida fora, cada um tem a sua.